Carros que menos desvalorizam em um ano de uso. Segundo a terceira edição da premiação Selo Maior de Revenda 2016 da agência Autoinforme, que foi realizado há pouco tempo, levou em conta 132 carros de diversas marcas, em 17 categorias, com preços praticados em agosto de 2015 e o preço do mesmo carro em 2016. Então vamos para o ranking. Em décimo lugar está o Honda City. O sedã compacto da Honda está entre os 10 carros que menos desvalorizaram, tendo uma média de 10,4% após um ano de uso, mostrando que a versão topo de linha EXL de R$ 81.400 pode ser vendida depois de um ano por R$ 72.000. Na nona colocação, o Volkswagen Fox. O hatch compacto apresenta uma desvalorização de 10,3% ao ano e caso adquirir a versão Comfortline 1.6 e câmbio manual por R$ 53.394,00, a revenda fica por R$ 47.000,00. Em oitavo lugar, o Honda CR-V, o crossover da linha da marca japonesa, disponível somente na versão EXL 2.0 com câmbio automático e tração 4x4, que sai por R$ 148.000,00 e pode ser revendido depois de um ano a R$ 133.000,00, tendo uma desvalorização de 10,1%. No sétimo lugar, o Suzuki Dini. O jipinho da Suzuki tem uma desvalorização de 10% após um ano. Na sua versão de entrada 4AW de R$ 65.990,00 com motor 1.3,00, depois de um ano, a revenda fica por R$ 59.000,00. No sexto lugar, o Ford K. O hatch compacto da Ford, na versão de entrada SE com motor 1.0, 3 cilindros, sai por R$ 43.290,00 e pode ser revendido depois de um ano por R$ 39.000,00, tendo uma desvalorização de 9,9%. Na quinta colocação, o Volkswagen UP. O subcompacto da alemã tem uma desvalorização de 9,4% em um ano. A versão Move UP 1.0 TSI de 105 cv custa R$ 49.585,00, podendo ser revendida depois de um ano por R$ 44.500,00. No quarto lugar, a Land Rover Discover Sport, utilitário esportivo Discover Sport, na versão de entrada SE com motor 2.0 SE 4 Turbo de R$ 217.696,00, pode ser vendido depois de um ano de uso a R$ 197.000,00, tendo uma desvalorização de 9,3%. No terceiro lugar, o líder de vendas da Chevrolet, o Onyx, apresenta uma desvalorização de 8,3% em um ano. Na versão top de linha LTZ 1.4 automática, que custa R$ 60.000,00, pode ser revendida, após um ano de uso, por R$ 55.000,00. No segundo lugar, o queridinho crossover compacto da Jeep, o Renegade, que tem uma desvalorização de 6,4% após um ano de uso. A versão de entrada Sport com câmbio manual, que tem o preço sugerido a R$ 79.490,00, poderá ser vendido após um ano por R$ 74.000,00. E em primeiríssimo lugar, o Honda HR-V, o crossover mais vendido do mercado nacional, é o que tem menor desvalorização. Apresentando 4,5%, a versão top de linha EXL, que tem preço de R$ 101.400,00, poderá ser vendida, depois de um ano, por R$ 96.000,00. A versão top de linha LTZ 1.4,00, poderá ser vendida, depois de um ano, por R$ 95.000,00, poderá ser vendida, depois de um ano.